E aí galera, boa tarde, bom dia, boa noite aí a todos vocês aí. Beleza, estamos aqui mais uma vez aqui, o nosso parceiro JR aqui ó. Vamos fazer isso aqui ó. Aqui ó, esse aqui é o meu parceiro tá? Esse aqui é o JR, o Júnior tá? Eu vou deixar o número, eu vou deixar o número da descrição, vou deixar o número da loja dele aqui, o número do telefone e falar com ele aqui ó. Você precisar de som, alarmes, o filme, o que você quiser pro seu carro. Iluminação de LED, máquina de vidro. Engate, protetor de cárter, acessório em geral, se eu não tiver encomendo, em menos de duas horas tá na loja, pode vir. Ó, mostra aqui pra ele, Sérgio. Pera aí galera, aqui ó. Não, vou mostrar aqui ó, vem cá, vem cá, vem cá, vamos aqui, eu vou mostrar aqui ó. Vamos lá. Tá aqui ó, esse aqui é o Júnior JR, ó lá. Essa é a nossa loja ó, ó. Vê aí se dá pra vocês verem, pera aí. Dá pra vocês verem aí, ó. Dá pra vocês verem aí. Aqui ó, mostra como que a loja tá. Sempre assim ó, Deus sempre abençoa, sempre cheio, sempre cheio. Som, alarme, vidro, trava, insulfinho, envelopamento, protetor de cárter, engate, assistência técnica e foto, rádio, multimídia, som original é na JR. Aqui ó, JR lá. É isso aí Sérgio, obrigado, obrigado a todos do canal aí, deixa um like aí pra ajudar o Sérgio, meu amigo, meu parceiro, pra ajudar muito, tá bom? Muito obrigado gente, bom final de semana, Deus abençoe. Valeu Júnior. Beleza, então a gente vai continuar aqui, tá? Vou fazer aqui ó, vou fazer esse carro aqui, vou mostrar pra vocês aqui, vocês virem aí né, com as parceiras aí, o JR é dono da loja aí. Mas vamos fazer esse carro aqui ó, eu vou ensinar vocês a fazer o seguinte gente ó, ensinar, não, Deus me perdoe tá? Vou mostrar pra vocês como é que faz esses vidrinhos aqui ó, da Hilux, é uma Hilux SW4, tá? Ó, tem que modelar tá? O traseiro aqui eu já fiz tá? Aí eu vou mostrar pra vocês, como é que faz esse aqui ó. Esse aqui ó, ainda não mudei, eu vou mostrar pra vocês como é que faz, acompanha o vídeo aí. Vai. 1, 2, 3, gravando. Olha o que tem aqui ó, como é que faz esse vidrinho lateral aqui ó, da Hilux SW4, tá bom? Pra quem não sabe, tem que fazer isso aqui ó, tem que modelar tá? Tem muita gente que vai direto, coloca direto né? Mas tá errado tá? E a hora que começar a colocar lá por dentro, o que que acontece? Enche de bolha lá e eu quero ver como é que tira. Então faz isso aqui ó. Ó, tem que modelar o traseiro ó. Tem que modelar, tem que modelar, beleza? Tem que modelar, ó. Olha aí, ó. Ó, pode ver que tem um monte de bolha aí ó. Tem que modelar ele também ó. Vê não? Viu aí ó. Vê não ó, já tem modelar pra ficar direitinho aqui, pra depois chegar dentro, colocar o estalário que você pode mais dar. Não dá bolha nenhum. Beleza? Vai ver né? É rapidinho. Faz, 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 faz. Tá vendo aí, cara? Deixa eu falar da fita. Tá modelado. Agora eu vou mostrar depois pra vocês como é que está lá dentro lá, beleza? Aí galera. Olha ela aí ó. Hilux. Ó. Hilux SW4 ó. Aí ó. G5 terminada tá? G5 em tudo ó. Tá bom ó. Tô finalizado aqui ó. Acabamos agora aqui ó. Só trabalho hein. Tem que tirar filme e colocar tudo de novo. Mas tá pronto aí ó. Bicha tá bonita aí, ó. Tá pronto ó. Tá vendo aí ó. Mais um trabalho aí realizado aí pela gente aí. Serginho projeta filme e parceria com o JR em som aí. Beleza? Vou mostrar ela um pouco por dentro pra vocês aí. Como é que ficou aí ó. Tá bom? Agora tá de noite aí ó. Vocês vão ver a visibilidade aí. Aí galera. Deixa eu acender as luzes aqui que o negócio aqui tá escuro. Aí. Ó. Vê na G5 ó. Olha a visibilidade ó. Ó por dentro. Vê na ó. Ó a visibilidade por dentro. G5 ó. Para a brisa. Tá? 35 a visibilidade ó. Ó aqui ó. Ó o retrovisor. Tá vendo gente? Tá vendo aí ó. Filme profissional ó. Entendeu? Aí ó. Que bacana. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a câmera aqui. Ah não consigo. Vai ter que dar uma paradinha. Depois mudar. Aí não vou mais mostrar não. É isso aí galera. Deixa eu ver aqui se eu mudo. Bom. Vamos ver. Não mudou ó. Ai ai. Não mudou. Mas tá bom. Tá bom. Vou tentar mudar de novo aqui. Deixa eu ver. Ixi. Eu tô tirando é foto mano. Ixi. Não sei se esse vídeo vai ficar bom não mano. Mas tá aí. Beleza? Tá aí. Finalizado aí. Tá bom? High looks aí. SW4 aí. Beleza? Fechamos o dia hoje aí com chave de ouro aí ó. Graças a Deus aí. Beleza galera? Tá aí ó. Se gostou do vídeo aí curte e compartilha aí. Tá bom? Tá aí ó. Bacaninha aí ó. Por dentro ó. Tá? Ó. Beleza? Se inscreva no nosso canal lá ó. Dá um like lá pra gente lá. Aí ó. Que bacana. Nossa caramela. O carro bonito da bexiga viu. Aí ó. A vida traseira ó. Os laterais aqui ó. Vendo ó. Beleza galera? É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Tá bom? Eu vou agradecendo a vocês aí. Tá bom? Não deixa de se inscrever lá no nosso canal lá. Tá bom? Se inscreve lá no nosso canal lá. Deixa o like lá. Tá bom? Pra ajudar o canal da gente lá. Beleza gente? É isso aí. Tá bom? Tudo de bom aí. Bom final de semana aí. Fica com Deus aí. Até mais. A gente volta aí. Beleza? Agradecido. Falou. Fui.